Inglês em realidade virtual. Venha marcar sua aula grátis com a gente agora. We Learn Fast. Segue a gente no Insta. Fala seus VR maníacos, já chega por aí dando like, porque esse vídeo aqui vai ajudar muita gente que está com problemas em fazer o login, em criar sua conta meta durante essa semana. Muito, 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 muita gente manda mensagem nos comentários falando Marco, eu comprei um Quest e não consigo usar essa desgraça. O que eu faço? E eu quero agradecer muito aqui os inscritos Icaro Origa e Carlos Soares, que trouxeram esse mesmo link aqui com a solução, lembraram de trazer para o canal para a gente poder espalhar essa mensagem e salvar todos vocês. Então não esquece de deixar o comentário aqui com um obrigado para eles, um like, e se você tiver algum problema e tiver conseguido a solução de algo, o que todo mundo está passando, algo do tipo, traz para o canal. Porque lembre, conhecimento bom é conhecimento compartilhado, e esse canal aqui é um enorme fórum para a comunidade. Lembrando que eu não estou com um problema aqui no caso que não está acontecendo comigo, mas eu vou estar mostrando aqui um passo a passo bem rápido, para que vocês consigam resolver isso aí, tá bom gente? Para fazer isso, você vai precisar de um computador. Eu não sei se funciona pelo navegador do celular, talvez você consiga fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui no navegador do celular. Se você conseguir, deixa aqui no comentário. E não se esqueça, me siga lá no Instagram, marco.pereirae3, lá eu sempre posto as novidades com antecedência, lá as coisas chegam antes do que no YouTube, então se liga aí. Então vamos lá, aqui é o fórum da Meta, tá bom? Oficial, a galera fica discutindo aqui sobre problemas, e aqui o cara trouxe um problema aqui em cima, dizendo que a tela ficava cinza ou branca e tal, e não conseguia criar a conta dele, né, para usar o VR dele. Aí aqui embaixo tem mais umas possíveis soluções, mas o que deu certo foi o que esse cara aqui falou, Alvary Top, esse aqui, ó. Está tudo em inglês, você pode traduzir, mas eu também vou explicar para você o que você tem que fazer, o que ele falou aqui, tá bom? Então o que a gente precisa fazer? Segundo ele, a gente precisa ter aqui instalado no PC o aplicativo Oculus, que é esse aplicativo aqui, que serve para jogar, né, mas você vai usar ele só para fazer o seu login. Mas, talvez você não precise dele, porque aqui em cima, um cara deixou o link direto para fazer o login, olha só. Está aqui esse link aqui, o link que pede para você fazer o login. Mas, a recomendação é instalar o aplicativo Oculus, então tenta fazer dos dois jeitos se você quiser, ou se você já tem o aplicativo Oculus instalado aí mais fácil, faz pelo aplicativo Oculus. Mas o correto, segundo eles, instalar o aplicativo Oculus. Então nós vamos instalar aonde? Aqui. Esse link vai estar na descrição, download do aplicativo Oculus, aplicativo Meta, né, meta.com.br quest.setup, você vai descer aqui e vai clicar aqui, ó, Download Software. E vai instalar na hora de fazer o login, vai dar essa tela cinza também, igual está dando lá no seu celular, beleza? Que é onde você vai criar a conta, né? Você pode criar a conta com Face, com Instagram, com e-mail, tá bom? Eu sempre recomendo com o e-mail, mas faça como você achar melhor aí. E aí o que a gente vai fazer depois disso? A gente precisa vir no nosso navegador, ele tem que ser o Chrome ou o Firefox, tá bom? A maioria das pessoas está usando o Chrome, então eu estou usando o Chrome aqui também para poder fazer esse vídeo, eu nem costumo usar ele, eu uso mais o Edge, mas baixei aqui para fazer o vídeo para vocês. depois você vai vir aqui no Google, né? E digitar Laboratório, ó, Laboratório, é que é o que o cara fala aqui, ó, Laboratório, você pode até copiar e colar, se você não souber escrever a palavra, e botar do lado Extensão Chrome, tá bom? E o primeiro link que vem é esse aqui, ó, Laboratório, Google.com, você clica nele, a extensão é um negócio que se adapta no teu navegador que vai fazer alguma função especial. Segundo o cara aqui, o que está acontecendo, que você não consegue criar a conta, é esse erro CSP, e ele falou, né, que, pô, ele ser um desenvolvedor de web, salvou ele dessa vez. Eu simplesmente não sei o que é o CSP, mas o cara que é desenvolvedor sabe, deu a dica para a gente aí, deu tudo certo. Então, você vem em Laboratório, você clica para baixar, e vai clicar aqui, ó, Usar no Chrome. Clicamos em Usar no Chrome, ele vai dizer o que esse aplicativo pode fazer, você bota Adicionar a Extensão, ele verifica aqui, e vai adicionar a extensão lá em cima, tá vendo aqui? E é isso, galera, quando você estiver com o Laboratório aqui, devidamente instalado, ele não vai aparecer aqui no canto, talvez ele apareça só essa peça de quebra-cabeça, você aperta nela, vai estar aqui em Laboratório, você bota Fixar, aí ele vai aparecer aqui bem fácil para você, você vai no aplicativo da Meta, você tenta criar a conta, vai abrir o seu navegador, certifica-se de que é o Google Chrome, ele vai ficar numa tela cinza ou branca, e não vai passar daquilo ali, você vem no Laboratório aqui, e aqui nós vamos ter algumas opções para você usar para fazer avançar essa página, tá bom? Eu vou passar para vocês aqui as coisas que me passaram, os inscritos passaram, os dois inscritos, eles fizeram de maneiras diferentes, então vou passar para vocês tudo que eu tenho aqui. O primeiro inscrito, ele clicou em Record This Site, aqui, depois ele clicou aqui em Enforce CSP, e aí avançou, e conseguiu criar o seu cadastro, depois só fez o login lá no celular, tudo normalmente. O outro inscrito, ele clicou em Custom CSP Policy, e aqui, ele escreveu Oculus, assim, e deu um save, e desse jeito, avançou para a próxima página, e deu certo. Então vocês tentem de todas as maneiras, se não der certo, fecha tudo, faz de novo, que vai dar certo, tá gente? Está dando certo isso aqui para todo mundo, pessoal gringo ali, agradecendo no fórum, que deu certo, e não esqueça, depois quando você for logar lá no seu celular, né, para fazer a configuração inicial do seu Quest, deixa o celular e o Quest na mesma rede Wi-Fi, o Bluetooth e o GPS ligado do celular, assim os dois se encontram, muito mais fácil, já falei isso em outros vídeos, mas é sempre bom relembrar você aí, que é novato, que está configurando seu Quest pela primeira vez. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, seu comentário de agradecimento aí, para os nossos inscritos, que salvaram o dia. Navegue pelas playlists, para não se perder, precisando de alguma coisa, é só chamar. Valeu, falou, fui!